Bom dia meu povo e minha porra! Onde Nenim tá aqui? Vou mostrar que tô aqui em Sete Lagoas. Vou soltar o bicho aqui. Não sei se eu comentei, tinha estourado ali o bicho canal. Aí a empresa indicou uma oficina aqui em Sete Lagoas, eu vim aqui trocar aqui. Vai ter que fazer a manobrinha apertada aqui e chegar. Pra mim voltar aqui, vamos ver se dá certo. Eu vou jogar pra lá, pra direita e vou voltar de ré e eu entro. Aqui meio apertadinho, vamos ver o que vai sair. Tem que sair pra direita ali. Tem espaço. Você é só motorista pra andar pra frente. Pois, agora você dá as manobras. É meio apertadinho, né? O cara falou. Vem, ó. Solando bem na carreta ali. Tem que tomar cuidado. Bom, já já eu mostro aí pra você que não dá pra fazer manobra e ficar filmando, né? Vamos, ó. Vamos se conscientizar, né, Nenim? Aguenta aí. É, a manobra eu já fiz. Agora, ó. Ele já tá fumaçando. Tô na oficina aqui, ó. Tá bom. E aí já eu mato pra você. Deixa eu comer um. Uma batatinha doce. Um cafezinho, né? Um está de urubu. Já tá conversado ali, já. Nosso amigo João Felipe. Que é o encarregado da manutenção da prota, quando a gente tá em viagem. É nota 10. Liguei pra ele ontem. Já me estourou a bolsa. Onde você tá, Nenim? Falei, tô aqui em Sete Tocos. Quem não conhece Sete Lagos, pra nós é Sete Tocos. Pera aí que eu já te retorno. Aí já mandou o link, o endereço da oficina. E aqui onde eu estou... Só esqueci o nome. Os caras já chegou, já biquei a bichona ali. O cara já... Aqui não é guri nem piá. Esqueci como é que eles falam aqui, Nenim. Pô, rapaz. Chegou o... Bichidão do... Da Wanderlei, do direcional aí. Vocês trocam. Manobra aí, matóra. Já deixa de um jeito que nós já já mexe. Obrigado aí, João Felipe. Sempre nos ajudando, hein? Manutenção preventiva, corretiva. Graças a Deus aqui a empresa é nota mil. Sempre trabalhando com a segurança. Da ferramenta de trabalho com a nossa segurança. Né? E assim que vai. Segurança em primeiro lugar em todos os termos. Segurança pessoal, segurança na máquina, né? Os caminhões tudo novo. Todos bem revisados. Quebrar quebra. Lógico que quebra. Por isso que existe a manutenção. Por isso que eles prezam em um caminhão andar alinhadinho. Pra não dar problema. Mas, felizmente ou infelizmente, dá. Por isso que nós arrumemos, né? Por isso que a gente tem a nossa equipe. A equipe de El Pouso. Pra nos auxiliar. Em todos os momentos. Quando há problemas. Em nossas viagens. Beleza ainda que eu. Quando eu na hora que ele começar a mexer ali. Eu mostro ali onde foi que. Pipocou. Pior que é engraçado. Eu saí de folga. No dia que eu fiz o vídeo aí que vocês viram. Que eu voltei de folga. Esse bexigão que estourou agora. Ele estava vazando. Do mesmo lado. No mesmo lado que trocou novo. Estava vazando. Trocou. Só que aí acho que ele não aguentou. Aí eu saí de São Paulo. Vim aqui pra Sete Lagoas. Ele estourou em Betim. Por que? Não sei. Novo. Deve ser algum defeito na borracha. Não que seja. O material que foi colocado. Foi feito. Foi colocado. De segunda linha. Ou terceira. Sei lá. Você sabe que toda coisa que é fabricada. Uns dão uns B.ozinho. Outros não. E esse daí colocou zero. E não aguentou. Estourou. Isso aí aguentou. Aguenta a cor. E aguenta a cacete. Você tá doido. Tem esse negócio que tem o dia inteiro ali. Com pressão. Com peso. Toda hora. Mas é aí. Vamos trocar pra continuar a viajada. Que daqui eu vou pra Pedro Leopoldo. Fazer aquela transferencinha de travesseiro. De uau uau. Já sabe né. Ah. Cementinho básico. Aguenta aí. Aí ó. Ó o caminhão lavadinho. Vamos ver aqui. Mostra aqui. Ó a oficininha. Cementinho é grande pra caramba. Tem vários caminhões aqui. Os caras mexem só com coisa pesada aqui. Aqui ó. Esse aqui é o eixo louco. Ó. Foi o daqui que estourou. Olha ele ali embaixo. Esse aqui ali ó. Esse dá pra mostrar. Tá até incluído aí ó. O outro tá ali ó. E de lá tá bom. Tá vendo? O rapaz já veio aqui e falou que já já ele... Ele vem. Ele vem... O jeito tá aí que ele foi ali fazer um... Passar um fax. Não demorou nele. Não demorou nele. Aqui a oficina é grande mano. Aqui o negócio dos caras aqui é bruto. E esse aqui? Será que é entorto? O negócio é solda pesada aqui. Aí ó. O cara fazendo as gaia. Ó. Escantoneirão na braba. Caramba. Os caras fazem a carroceria aqui. Cê tá doido. Aí ó. Escantoneirão na... Ó. Fazendo a carreta inteira. Cê tá doido motorista. Aí que vocês mexem com força né nego? Caramba. Você quer um caçamba? É. Eu vou dar uma caçamba aí. Caramba. Vocês fazem do zero o negócio? É. Ah. Cê tá doido mano. Tem que ser artista hein. É. É né. Deus dá o dom pra cada um fazer o que sabe né. É mano. Mas é isso aí mesmo hein. É verdade. Ah. Descobri aqui. O lugar chama Avantis. Avanti Auto Molas. Os caras aqui faz tudo aqui. Cê tá doido. Mexe com mola, linha, chassi, faz a caete. Cês viram ali. Os caras mexem com tudo aqui ó. Ó que lugar bom. Um hotelzão bem na frente ali ó. Hotel Veredas. Quem é daqui de Sete Tocos. Deve saber de onde eu tô falando. Mas é isso aí. E o bichão tá ali ó. É. Tratador é isso aí. Lavante Auto Molas. É grande aqui rapaz. Olha. Olha que lugar grande. É isso aí ó. Tô mais perdido que isso aqui em Tiroteia. Agora aqui. Depois eu tenho que pegar 0,40. Que tá nesse sentido. Ah tem um shopping aqui ó. Shopping Sete Lagoas. Agora que eu vi. Olha. Eu acho que peguei aqui no centro. É o Shopping Sete Lagoas. Tô de frente ao Shopping Sete Lagoas. É que não tá no horário né. Se não ia dar um rolê no Shopping. Não fui ao Shopping Sete. É muito leiozinho. Pegar as namoradas. E dar um rolêzinho. É. Quando estou no trabalho. Não vejo a hora de subir nos andam. É. Quem lembra hein. Mamonas assassina ó. Mas é isso aí. Vamos cuidar ali né. Cuidar ali. Acompanhar o menino. Fazer a manutenção ali. A troca do bichigão ali. E acelerar o carrão ali. Para Pedro Leopoldo. Olha. Bicho bonito né mano. Olha. Eita bagaceira no caminho da feira. Aí. Voltando aqui. Estamos com o Jamaica aí ó. O mecânico aí. Vai fazer a substituição aí. Vai fazer a troca da. A troca do bichigão. Vai fazer a troca do bichigão aí. Agora vim aqui baixar o eixo. Aqui ó. Baixar o eixo. Para ele poder sortar ali ó. Olha. Vim aqui baixar o eixo. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Olha lá. Mostrar tudo pra vocês aqui ó. Aí o. O joint estourado. Estamos aí com. O. Estamos aí com o Jamaica aí ó. Metendo chave pra dentro aí. Aí. Pode ver. O bicho é preciado. Novinho ó. Novinho estourou. Não aguentou. Não aguentou o batidão. Aí ó. O Jamaicau já jogou o bicho pra fora ó. Novinho. Vamos ver onde estourou. Onde foi a bagaceira. Ah. Estourou foi a boca. Caramba. Olha. Estourou na emenda como diz o outro. Novinho. 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 Troquei essa viagem ó. Pode ver aqui ó. Novo todo ó. Vou ter que levar de volta. Pra eles poder reembolsar né. Sei lá. Que empresa vai fazer. Olha. Saiu da boca. Estourou aqui ó. Você tá doido motorista. Não aguentou. Não aguentou a peia não ó. Olha só. O Jamaica tá tirando o resto lá. O outro pedaço tá aqui. Não aguentou né Jamaica? Não aguentou não. Não aguentou a pressão? Não aguentou a pressão. Muitas libras. Muitas libras. Olha lá o pedaço ele vai. O pedaço. A parte de baixo. Não aguentou o batidão não. Mas é isso aí. É. Nova, nova, nova toda. Tem marca. Rodei 400 pra ir. Quase 500 pra chegar aqui. Pipocou. Pipocou. E aí chegou a peça ó. Novinha ó. Zera. Esperar ó. Zerada vamos trocar. Chegou a peça. Agora vamos embora lá trocar. É. Agora vamos lá. Trocar. Vamos lá. Deixa eu enxergar a bicha. O jamaicão aí só dando talento, né jamaica? Ó, também essa parte dela é mais minuciosa. É, né? Tem atenção pra fazer. Às vezes é por isso que aqui estoura a bolsa, se coloca a torta. É, né? Tem um jeito de colocar, né? Colocar lá, alinhar, depois tirar e apertar. Ah, entendeu. Se colocar a torta, acontece com o terceiro. Ó. Ah, então pode ser isso que tem que ter estourado, né? É, tem um dos fatores, né? É um dos fatores, é isso aí. Quanto tempo você trabalha com você aí já, jamaica? Eu? Cinco anos. Cinco anos. Eita, nós. Já tem uma. Vou ali, ó. Hã? Já foi dois. Eita, nós. Aí sim. Tem que alinhar o bagulho certinho aí no furo ali, ó. Olha aqui, ó. Vai encaixar ali no furo, alinhadinho. Depois ele, ele enjeita ali, dá uma enchidinha. Se tiver tudo certinho, ele aperta. Ele falou, tem que alinhar o bagulho, né, jamaica? Sim, justamente. Tem que alinhar. E a base dela dá certo. É, né? Trabalhar a torta, vai estourar. Segue dentro da base dela. Aí que ela torce, né? Chega, isso. Trabalha torcida. Aí na hora da pressão mesmo, a bicha não aguenta, né? Não aguenta. É, vai ter que dar um arzinho aí, que a bicha é dura, né? Ó, vai dar um enchidinho aí só pra chegar lá no dia que precisa. E aí, né? Ah, agora pra você apertar aquele furo, aquele... O de baixo aí, né? Que faz o alinhamento, né? Ah, entendi. Sem deixar locomover. Ah, agora fraguei, como diz o outro. A posição que eu tirei tem que ficar, né? Tem que apertar. Aí eu posso montar. E aí, com muito trabalho, conseguimos... Conseguimos não, né? Meninão aí, ó. Conseguiu finalizar. Ah, deu trabalho, né? Fala aí. Deu trabalho, né? O problema que a bolsa que tinha colocado não era a sede do caminhão. Não era a sede que tava aí, né? Aí ele trabalhou com o salto, porque foi no restaurante, aí você vê. O ruto é não se seguindo. Aí, ó. É, trabalhar com pessoas competentes, é isso aí. O cara, totalmente ficou 100%, ele não parou de mexer. Deu o horário de almoço, não largou. Ficou agarrado aqui. E aí, finalizar ele e a chegada aí, ó. Da oficina aí, ó. Agora trocou. A bolsa que estava lá, não era dessa carreta. Por isso que ela estourou. Aí, descompraram outra no mesmo modelo dessa, já que tava estourada. Deu errado de novo. Aí foi descobrir que tava, o código era errado, já que já tinha colocado errado. Acerta lá, ó. Vou mostrar aqui, ó. Agora aí, ó. Ela tá igualzinha. Tá vendo? Agora ficou o filé. Essa é só que não tá mais gordinha, porque acabou de colocar nela. Vai se laciano, né? Igual a outra lá. Agora ficou só o ouro. Ficou só o filé. Vou. Vou. Deixa eu finalizar aqui. Cadê? Cadê? Agora estamos aí com... Agora estamos aí com... Jamaica. Mecânico top aqui da... Avanti Auto Molas. Avanti Auto Molas. Aí, ó. Rapazão top, competente. Não largou. Pessoal, tudo foi almoçar e ficou agarrado. E até agora. E até resolver aí. Precisando, liga nós. Avanti Auto Molas. Aí sim. Pode vir pra Centro Lagoas, que aqui nós resolve qualquer tipo de problema. E resolve mesmo. Belezinha. Deixa aquele like aí fortalecido. Aí vamos fechar a conta ali, pagar e suleirar ali. Tá bom? Para os caras faz de tudo aqui mesmo. Mas é isso aí. Deixa aquele like. Deixa aí nos comentários aí. Olha o zoninho ali. Finalizou o negócio. Ficou... Ficou do tipo aí, ó. Mas é isso aí. Tudo de bom. Fui.